Olá, crianças! Tudo bom? Hoje é 29 de abril de 2020. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos começar com a nossa aula de matemática falando sobre o numeral 6. O numeral 6, ó, passando o dedinho aqui, ó, como nós fazemos o numeral 6. Hoje nós vamos falar sobre esse número. Nós vamos fazer uma atividade também e nós vamos precisar de uma folha, vamos precisar de macarrão, ó, a tia pegou esse macarrãozinho aqui, ó, macarrão parafuso, né? Você pode pegar feijão, você pode pegar qualquer coisa, qualquer grãozinho, qualquer coisa que você possa fazer grupos, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo o quê? Nós vamos recordar os números. Que numeral é esse? É o número 1, esse é o número 2 e esse é o numeral 3. Então, nós vamos pegar as nossas flores, vamos pegar o nosso número também, né? Esse aqui é o numeral 1, esse é o numeral 2 e esse é o numeral 3. Número 3. Número 3. E nós vamos pegar as nossas flores que estão aqui. Nós vamos pegar as nossas flores azuis, amarelas e nós vamos pegar aqui a rosa. Então, quantas flores nós vamos colocar aqui? Uma florzinha. E aqui? Duas flores. Uma, duas. E essa nós vamos colocar 3. Uma, duas, três. Fizemos o nosso primeiro jardim. Um, dois, três. Vamos fazer o outro jardim. Olha aqui. Que número é esse? É o numeral 4 e esse é o numeral 5, ok? E esse é o numeral 6, que é o número que nós estamos trabalhando hoje. Então, nós vamos colocar aqui, ó, as flores no número 4. Vamos precisar de uma, duas, três, quatro. Quatro flores. Aqui, nós vamos precisar de cinco flores. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco flores. E nós vamos colocar aqui. Tá faltando um jarro. É o jarrinho do número 6, que é esse número aqui, que nós vamos começar a trabalhar. Ó, passando o dedo pra você ver como nós fazemos o numeral 6. Vem a franjinha, dá uma curvinha e faz o barrigão. Vocês estão vendo? Então, nós vamos pegar. A tia fez flores diferentes agora, olha só. A tia fez tulipas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis tulipas. Olha só. Aqui nós temos quatro, cinco e aqui nós temos seis. Seis tulipas. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Primeiro, vamos colocar aqui em ordem. Número 1, número 2, Numeral 3, numeral 4. E aqui o numeral 5 e o numeral 6. Olha aqui. Numeral 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? E agora nós vamos para a nossa atividade. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Vamos pegar aqui, olha, a folha. A folhinha branca. E a tia Ritinha vai fazer, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A tia Ritinha fez seis espaços, seis lagoas, bem pequenininhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora você vai fazer o quê? Você vai colocar os números em ordem. Vai colocar o numeral 1. Você vai escrever, tá? Não é a mão, não. É você. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui você vai pegar, como a tia falou, a tia pegou o macarrão. Pegou o macarrão. Então, aqui, quantos, quantos está pedindo? Quantos macarrões estão pedindo? Somente um. Esse daqui, um, um, dois. E esse? Um, dois, três. E esse número aqui, numeral quatro. Quatro macarrões, né? Um, duas, três e quatro. Aqui, cinco macarrões. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só, como a tia e a tia fez. Tia, precisa colar? Não, não precisa. Não precisa colar, tá? É só pra você fazer a atividade. Você vai gravar a pra tia. Você contando, tá bom? Fazendo aqui, ó, o numeral. E você vai mandar pra tia dar uma olhadinha no seu vídeo, tá? Eu quero ver, ó, meus alunos notam mil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós fizemos seis grupos, né? Com as respectivas quantidades. Um macarrão, dois macarrões, três macarrões, quatro macarrões, cinco macarrões, seis macarrões. Tá bom? Essa é a nossa atividade do dia. E eu vou esperar, tá? Você mandar o vídeo pra tia Reitinha. E eu amei, tá, Joaquim? A sua atividade ficou muito bem feita. A sua também, tá? Pedro Henrique, a tia Reitinha amou. A tia recebeu todos os seus vídeos. Aliás, todas as suas fotos. Tá? E a tia, ó, amou suas atividades. Parabéns, sexta-feira nós teremos a nossa premiação, né? Vai receber a bolinha azul, aquela criança que fez todas as atividades. Parabéns, muito obrigada. Um cheiro bem forte. E não esqueça de colocar na plataforma, tá bom? Beijo, fica com Deus. Que Deus te abençoe. E não esqueça de colocar na plataforma, né?